Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, mais uma discussão chata aí que a gente vai ter a respeito do posicionamento do Palmeiras dentro dessa gestão Lela Pereira, né, antes disso, só lembrando vocês aí que o canal é patrocinado pela OneFootball, tá, o melhor aplicativo de futebol, pra você ter no seu celular, acompanhar as notícias do Palmeiras rapidinho, sempre que surge coisa nova, OneFootball notifica, fora, né, o placar em tempo real aí, minuto a minuto, e no Campeonato Brasileiro, também, os melhores momentos, assim que a partida acaba, cinco minutinhos, você entra lá na OneFootball e pode curtir os melhores momentos em HD, beleza, então, cola lá na OneFootball, link na descrição, primeiro comentário fixado também, você vai ajudar demais a TV Alverde e ter o melhor aplicativo no seu celular, beleza, aproveitar e deixar o convite também pra você me seguir aqui no meu Instagram, tá aparecendo aqui, ó, arroba Eldona, tô fazendo bastante conteúdo por lá também, anunciando algumas outras coisas diferentes também, então, dá uma olhada lá, me segue, lá, que eu tô sempre colocando coisa nova, beleza, bom, rapaziada, a parada hoje é um negócio que me deixa muito triste, porque é prova que pra essa diretoria, né, que tem essa mentalidade guiada pela Leila Pereira, e que, ó, eu tive algumas conversas aí com um dos conselheiros do Palmeiras, outro dia, e ele me confirmou algumas coisas, né, que, coisas que a gente já suspeitava, né, mas a Leila, ela é, ela leva as coisas com com um punho de ferro mesmo, ela bota a faca no pescoço, é uma pessoa bem, bem difícil, né, de lidar, e que se as coisas não são do jeito dela, ela ameaça pular fora e tudo mais, então, é um negócio muito complicado que acontece ali dentro, né, uma pessoa que me garantiram aí que é muito difícil de lidar no dia a dia e nas decisões que toma, e essas atitudes que o Palmeiras vem tomando nos últimos, nos últimos meses aí, é muito característica desse comportamento, né, ou seja, a gente podia criticar o Gagliotti de diversas formas e em vários aspectos, mas o Gagliotti, apesar de alguns erros, eu nunca, eu nunca ouvi virar as costas para a torcida, ou que o Palmeiras cagasse tanto para o seu torcedor como isso acontece agora, né, a Leila chegou cheia de falácia de aproximar o Palmeiras da sua torcida, do Palmeiras de todos e tudo mais, e além de não cumprir nada, ela toma decisões, né, quer dizer, o Palmeiras tem tomado decisões aí na sua gestão que são extremamente questionáveis, olha só a última coisa que aconteceu aqui, e que eu acho bastante triste, tá, de verdade, eu acho isso aqui muito lamentável, então a gente tem um post aqui do Palmeiras no Twitter, né, que tá aí com com o Palestra Itália comemorando aí a mudança de nome e tudo mais, completou 80 anos ontem, né, essa troca de Palestra Itália para Palmeiras, então aqui já começa o primeiro erro, né, ó, a vem pra fã foi indicada novamente ao Prêmio Reclama aqui, acesse o link e vote na nossa parceria, pera, o que que isso aqui tem que tá no perfil do Palmeiras se isso é algo da fã e é algo que é da fã e não diz nada ao Palmeiras, é um prêmio particular da fã, a gente não tem nada a ver com isso, né, então aqui já é o primeiro erro, né, primeira coisa que tá errada, de novo, ela tá aí usando o Palmeiras pra promover as suas marcas, né, quando na verdade eu acho que é o contrário que deve acontecer, mas enfim, ela tá fazendo isso aqui, já tá errado, esse é o primeiro ponto lamentável sobre esse tweet, e aí quando a gente segue aqui, tem um monte de, ó, um monte de torcedores, ó, reclamando, né, dessa dessa postagem, né, falando que é vergonha e tudo mais, que isso não tem nada a ver com Palmeiras, e aí, a gente segue pra parte que é mais triste, né, que o Gê Araújo, né, comentou aqui, ó, e quando a gente chega nesse print, nesse print que ele postou, esse torcedor aqui, ó, o Kevin Denádia, ele tinha feito um retweet desse post aqui da fã, é, cornetando, né, dizendo, pô, isso aqui não é o perfil da fã, isso aqui é o Palmeiras e tal, e ele foi simplesmente bloqueado pelo, pelo perfil do Palmeiras, olha aqui o print dele, ó, quando você é bloqueado, ó, você não consegue ver nada, ó, você está com a impossibilidade de seguir Palmeiras e visualizar tweets do Palmeiras, ou seja, bloquearam um torcedor do perfil oficial do Palmeiras, porque ele reclamou de um post que a fã usou o Palmeiras pra se promover, então você consegue perceber o quanto isso é grave? Eu fiz um vídeo lá no Avante Palestra, falando sobre o ego da Leila Pereira, e eu fui criticado pra cacete naquele vídeo, né, disseram que eu estava viajando, que eu só reclamava, que ela tinha que aparecer mesmo porque ela era presidente, mas vocês estão vendo onde o negócio está chegando? Vocês estão entendendo como é que funciona a parada? É, tipo, é, enquanto ela, ela, ela está nas redes sociais dela, no Instagram dela, no Twitter dela, ou qualquer coisa, apesar de eu achar isso ridículo, porque ela é uma figura pública, presidente do maior time do Brasil, ela pode bloquear quem ela quiser, ela pode trancar os comentários se ela quiser, eu acho ridículo, mas ela pode, ela tem o direito, a rede é dela, né, se ela quiser deixar privado só pra quem segue ela, é um direito dela, eu acho ridículo, mas é um direito dela. Agora, nos perfis do Palmeiras, não, nos perfis do Palmeiras, não venha apostar coisas das suas marcas, não venha querer mostrar suas marcas acima do Palmeiras, e outra, não bloqueie torcedor, não bloqueie torcedor, né, e aí depois eles soltam nota lá no site, dizendo, olha, pra aproximar o Palmeiras, né, cada vez mais da sua torcida, estamos baixando o preço dos ingressos, como se fosse uma grande coisa, como se fosse um grande trabalho, como se fosse, nossa, olha o que o Palmeiras está fazendo pelo bem do torcedor, o Palmeiras andou cagando esse ano inteiro pro seu torcedor em todos os aspectos possíveis, e agora tá bloqueando o torcedor nas redes sociais, e vai ter gente ainda que acha que tá tudo bem, ah, mas só bloqueou lá no Twitter, ah, mas o cara falou besteira, vai, pode ter certeza que vai ter cara que vai estar do lado dessa ação ridícula protagonizada pelo Palmeiras. Enfim, eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, tamo junto, um abraço, não se esqueça de baixar o OneFootboy, tá bom? Valeu, rapaziada.